3, 4, 5? Quantas patas você tem, afinal? Foi assim que começou a grande aventura de Maki e Zarafá. Vem aqui. Você, Mel. Ele não é de ninguém. Um dia nossos caminhos vão se cruzar de novo. O que você tá fazendo? Aonde você vai com ela? Zarafá! Não! Zarafá! Assim que a gente chegar a Alexandria, você vai pegar a primeira caravana e volta pra casa. Não acredito no que estou vendo. Encontrou sua girafa. Pachá vai ficar muito feliz. Não pode haver presente mais bonito. Presente? Vamos levar a Zarafá para a França. Eu odeio você. Gosta dessa girafa, não? Prometi pra mãe da Zarafá que cuidaria dela. Por favor, eu quero ir com vocês. Tá louco? Quer que a gente atravesse o mar Mediterrâneo? E com uma girafa nas costas? A ideia era um pouco maluca, mas para libertar o país dos turcos invasores, O Pachá do Egito precisava pedir ajuda ao rei da França. Venham ver a Zarafá, a primeira girafa da França. E Zarafá parecia ser o presente... O reino da França não é um mercado árabe, senhor. Então devolva a Zarafá. Presente é presente. Eu, Zarafá. Zarafá. Zarafá e eu vamos fugir daqui.